Que Encanto de Menina Estou morrendo de amor por você, menina linda Sei que você não me quer Estou ficando louco, louco, estou morrendo aos poucos por você, menina Eu quero seu amor um dia, porque pensei que você é minha sina Sabe, Deus, como estou morrendo de amor por você, menina linda Sei que você não me quer Vou pedir meu padroeiro, meu santo Antônio, pra me ajudar E faça que essa menina vire a cabeça louca pra me amar Sabe, Deus, como estou morrendo de amor por você, menina linda Sei que você não me quer Que Encanto de Menina Tão pequenina Que me enfeitiçou Que corpinho delicado Pele bronzeada Que o sol queimou Sabe, Deus, como estou morrendo de amor por você, menina linda Sei que você não me quer 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 Não me quer Sei que você não me quer